Até domingo que vem, Brasil, com o programa Edelson Moura na TV e Diego Valadares encerrando aí pra gente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loura ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha, pode experimentar. A promoção é atraente, quem leva meu coração, ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar a promoção, é quente que leva meu coração. Ganha o resto de presente, tem mulher solteira aí. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Gostosinho, safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Foda-me, 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 f